Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 16 Um desafio aos evangelistas médico-missionários Estamos vivendo nos últimos dias. Aproxima-se o fim de todas as coisas. Cumprem-se rapidamente os sinais preditos por Cristo. Espera-nos tempos tormentosos. Não pronunciemos, porém, palavra alguma de desalento ou descrença. Aquele que compreende as necessidades da situação dispõe as coisas de maneira tal que os obreiros colocados nos diferentes lugares possam desfrutar das vantagens que lhes permitam despertar com mais eficácia a atenção do público. Ele conhece as necessidades dos mais débeis membros do seu rebanho e envia sua mensagem tanto pelos caminhos como pelos atalhos. Ele nos ama com amor eterno. Lembremos-nos de que anunciamos uma mensagem de cura a um mundo repleto de seres enfermos de pecado. Ajude-nos, o Senhor, a aumentar a nossa fé e fazer-nos compreender que Ele quer que todos conheçamos Seu ministério de cura e Sua obra de propiciação. Ele quer que a luz de Sua graça resplandeça de muitos lugares. Hospitais como centros de evangelização Há, em muitos lugares, pessoas que ainda não ouviram a mensagem. Por conseguinte, a obra médico-missionária deve ser levada avante com mais zelo do que jamais o foi. Essa obra é a porta pela qual a verdade consegue entrada nas grandes cidades e devem ser estabelecidos hospitais em muitos lugares. A obra efetuada pelas instituições de saúde é um dos meios mais eficazes de atingir todas as classes sociais. Nossos hospitais são o braço direito do Evangelho e abrem caminhos pelos quais a humanidade sofredora pode ser atingida pelas boas novas de restauração mediante Cristo. Nessas instituições, podem os enfermos aprender a levar seu caso até o grande médico, que cooperará com seus ardentes esforços para recuperar a saúde, resultando na cura tanto espiritual como física. Cristo não está mais em pessoa no mundo para ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando os enfermos. Comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária por ele iniciada. Devemos, nesse sentido, fazer tudo quanto esteja ao nosso alcance. Devem ser fundadas instituições hospitalares onde os enfermos, tanto homens como mulheres, sejam confiados aos cuidados de médicos e enfermeiros tementes a Deus e tratados sem o emprego de drogas. Foi-me indicado que a obra a ser feita no tocante à reforma de saúde não deve sofrer atraso algum. Por meio dessa obra é que alcançaremos pessoas nos caminhos e atalhos. Foi-me mostrado muito especialmente que, por meio dos nossos hospitais, muitos receberão a verdade presente e a ela obedecerão. Nessas instituições, tanto homens como mulheres devem ser ensinados a cuidar do próprio corpo, bem como a manter-se firmes na fé. Deve-se lhes ensinar o significado de comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Disse Cristo, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 63 Nossos hospitais precisam ser escolas em que o ensino tem de seguir os moldes médico-missionários. Devem dar aos seres feridos pelo pecado as folhas da árvore da vida que lhes devolverão a paz, a esperança e a fé em Jesus Cristo. Seja levada avante a obra do Senhor. Sejam promovidas as obras médico-missionária e educacional. Estou certa de que a nossa grande necessidade é a de obreiros zelosos, abnegados, inteligentes e capazes. A verdadeira obra médico-missionária deve estar representada em cada cidade importante. Perguntem agora a muitos Senhor, que queres que faça? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 6 O propósito do Senhor é que seu método de curar, isento de drogas, seja evidenciado em todas as grandes cidades por meio de nossas instituições médicas. Deus reveste de santa dignidade os que avançando sempre mais vão a todo lugar onde possam ter acesso. Satanás dificultará a obra em tudo quanto possa, mas o poder divino acompanhará todos os obreiros fiéis. Guiados pela mão de nosso Pai Celestial, prossigamos aproveitando todas as ocasiões de estender a obra de Deus. O Senhor fala a todos os médicos missionários dizendo-lhes, e de hoje trabalhar na minha vinha para ganhar almas. Deus ouve as orações de todos quantos o buscam em verdade. Possui Ele o poder de que todos carecemos. Ele enche o coração de amor, alegria, paz e santidade. O caráter está constantemente sendo formado. Não podemos perder nosso tempo agindo em oposição aos planos divinos. Médicos há que, por terem entrado em contato com nossos hospitais, têm interesse em residir próximo dessas instituições. fecham os olhos para não ver o vasto campo negligenciado e inculto, onde o trabalho abnegado produziria bênçãos para muitos. Os médicos missionários podem exercer influência enobrecedora e santificadora. Os que assim não procedem, abusam de suas faculdades e fazem um trabalho que o Senhor repudia. O preparo de obreiros. Se alguma vez o Senhor falou por meu intermédio, ele está falando agora, quando digo que os obreiros que se dedicam ao ramo da educação, da pregação e da atividade médico-missionária, devem andar unidos como um só homem, trabalhando todos sob a direção de Deus, auxiliando-se e abençoando-se mutuamente. Os que estiverem relacionados com nossas escolas e instituições de saúde devem trabalhar com entusiasmo. A obra executada sob o ministério do Espírito Santo e por amor a Deus e à humanidade receberá o selo divino e irá influenciar as pessoas. O Senhor convida os jovens para ingressarem em nossas escolas e se prepararem rapidamente para o seu serviço. Devem ser fundadas escolas em vários lugares fora das cidades, onde os nossos jovens recebam instrução que os preparem para a obra de evangelização e médico-missionária. Deve-se conceder ao Senhor a oportunidade de mostrar aos homens o seu dever e influenciar-lhes a mente. Ninguém precisa se comprometer a trabalhar durante determinado número de anos sob a administração de um grupo de homens ou em algum ramo especial da obra do Mestre, porque o próprio Senhor chamará os homens como fez com os humildes pescadores e Ele próprio lhes indicará o seu território de atividade, bem como os métodos a ser seguidos. Convidará homens para que abandonem o arado e outras ocupações para fazer soar a última advertência aos que estão perecendo em seus pecados. Muitas maneiras há de trabalhar para o Mestre. O grande instrutor despertará a inteligência desses obreiros e lhes fará ver em sua palavra coisas maravilhosas. Enfermeiros como Evangelistas Nosso exemplo é Cristo, o grande médico-missionário. Dele é dito, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23 Curava os enfermos e pregava o Evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente unidos. Eles não devem estar separados hoje. Os enfermeiros que recebem instrução em nossas instituições devem ser preparados para trabalhar como evangelistas médico-missionários, unindo o ministério da palavra à cura física. Nossa luz tem de brilhar no meio das trevas morais. Alguns dos que hoje estão em trevas, ao perceberem um reflexo da luz do mundo, verão que para eles existe esperança de salvação. Nossa luz talvez seja pequena. Lembremos-nos, porém, que Deus é quem a dá, e Ele nos considera responsáveis por fazê-la brilhar. Poderá acontecer que alguém acenda na nossa vela a sua tocha e a sua luz seja o meio de tirar das trevas outras pessoas. Há por toda parte em nosso redor oportunidades para servir. Devemos nos relacionar com nossos vizinhos e tentar atraí-los para Cristo. Ao assim procedermos, teremos a sua aprovação e colaboração. Frequentemente, os moradores de uma cidade onde Cristo havia trabalhado manifestavam o desejo de vê-lo residir em seu meio e prosseguir trabalhando entre eles. Ele lhes dizia, porém, que seu dever era ir a outras cidades que não haviam ouvido as verdades que Ele tinha para apresentar. Depois de haver comunicado a verdade aos habitantes de uma localidade, incumbia-os de prosseguirem naquilo que Ele descomunicara e ia a outro lugar. Seus métodos de trabalho devem ser seguidos hoje por aqueles a quem Ele confiou a sua obra. Devem ir de um lugar a outro proclamando a mensagem. Logo que a verdade seja proclamada num lugar, devemos prosseguir para advertir outros. Devem ser organizados grupos e instruídos os seus membros adequadamente para se dedicarem ao trabalho de enfermeiros, evangelistas, pastores, co-portores e estudantes do Evangelho e aperfeiçoarem o caráter à semelhança divina. Nosso alvo atual deve ser o preparo para receber a educação mais elevada na Escola Celestial. Segundo as instruções que o Senhor me deu várias vezes, sei que alguns obreiros devem visitar cidades e vilas no desempenho do trabalho médico-missionário. Os que assim procederem conseguirão uma rica colheita, tanto das classes mais elevadas da sociedade como das mais humildes. E o caminho para esse trabalho é melhor preparado pelos esforços dos fiéis co-portores. Muitos serão chamados para o trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e orando com as pessoas interessadas. Aprendam os nossos ministros que adquiriram experiência na pregação da palavra a dar tratamentos simples e trabalhem então de maneira inteligente como evangelistas médico-missionários. Precisa-se agora de obreiros evangelistas médico-missionários. Não podemos dedicar anos no preparo deles. Logo, portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamem a mensagem agora. Não esperemos dando com isso oportunidade para que o inimigo se aposse do campo que está agora ao nosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os seus discípulos. Trabalhem como evangelistas disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrarem. Orem pelos doentes provendo-lhes as necessidades não com drogas, mas com remédios naturais ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença.